Eu deixei a minha terra pra seguir minha jornada Houve no setor de guerra, mas não corri da parada Fé em Deus, foi meu abrigo, coragem, foi minha espada Nas atas dos inimigos, entre a brilhante picada E emprestando o perigo, feliz eu sou de mochada Meu talento e minha raça com esforço Fui mostrando de pouca gente passa Com firmeza fui passando Sempre em busca de glória Você foi caminhando sem desligar da vitória Minha esperança aumentando E no fim da trajetória Minha estrela brilhando Eu sei que existe alguém que só quer me dizer Destruir esse posto ninguém tem Porque não vou permitir Já vi gente que tombou E ninguém me viu cair E quem quiser ser o que eu sou Falo, dá pra conseguir Porque Deus, Deus, eu estou Eu luto pra não sair Eu sei que assim que Deus, Deus, eu estou Eu sei que